Fala pessoal, um amigo meu dos Estados Unidos trouxe alguns produtos e também uma pedaleira top, que é a Boss RC300 Essa pedaleira aqui pessoal, ela é focada em loop, só que ela é a top das tops, entendeu? Ela é o carro-chefe aí Então, essa pedaleira aqui, você liga o baixo nela, plug aqui, e é muito melhor que o pedalzinho do RC3, né? Aquele até que eu já postei vídeo aqui no YouTube, onde você grava, pisa e tal, né? Essa aqui, ela tem vários pedais aqui pra você gravar várias faixas, entendeu? Então você, tipo assim, antes você tocava um groove só, tipo, né? Tava tocando, tum, da, tum, bum, tal, né? Aí o que acontece? Você colocava pra gravar, eu gravava em cima disso Aí não mudava a música, né? Você gravou aquilo, toca aquele groove até o final Essa daqui não, essa pedaleira aqui, você grava um aqui, outro aqui, outro aqui, aí você vai mudando, entendeu? Como se fosse uma música mesmo Então essa pedaleira aqui é bem completa, né? Eu não sou especialista em pedaleira, né? Estou aqui vendendo o que meu amigo trouxe Ó, ela é a mais potente do mercado É o carro-chefe dos pedais de loop, né? Possui três canais estéreos, sincronizados Com knobos de volumes independentes e pedais de controle por canal Ela vem equipada com efeitos profissionais Pedal de expressão, né? Também, onde você vai controlar ali, muitas vezes o volume e tal E tem uma porta USB que permite você salver os loops depois no computador E troca os arquivos waves no PC, né? Cara, é o mais potente aí, né? Victor U tem loops Celso Pissinga tem uma dessas daqui, né? Cara, ele faz outras músicas lá E tem ritmos embutidos nele Ritmos e bases pré-gravados Você pode gravar ou você pode usar o que já tem aqui também E você vai ter as suas gravações de loop no tempo correto Tem os efeitos embutidos nele Os efeitos que... É, o transpose, o flanger, o phaser, o modulator Efeitos vocais, cara Então isso daqui, pessoal Cara, é muita coisa É, a pedalinha top de linha da Bose Respeito de loop, né? Não tem outra melhor que ela, não Ela é nova, veio dos Estados Unidos Vai com o manual também, que está aqui, né? O manual também E o valor, vou deixar aqui na descrição do vídeo Você pode parcelar no cartão de crédito Ou você pode ir no depósito Então é tudo de procedência, pessoal Fique tranquilo, né? É um produto original Nunca foi usado Eu poderia aqui tocar Ó, pessoal, é isso e isso Mas aí já é usado, né, pessoal? Não vou usar É, veio nova, vai ficar nova Né? Porque senão aí eu começo a usar E o pessoal vai pensar Ah, o André está usando Tal, tal Ela está novinha aqui Não mexi em nada Está novinha Para não ter risco nem nada Então, estou vendendo ela Também estou vendendo É... Circuito que veio também dos Estados Unidos Do BP3 Será que ele baixa o Azul que eu tinha? De seis cordas? Da Artwood O circuito dele é o BP3 Então, o que acontece? Tem muitas possibilidades De equalização no baixo Não é o captador que faz tudo, pessoal Ó, o circuito que está dentro Entendeu? Tem as... Tem as equalizações aqui Para você deixar timbrar o baixo Bem nervoso mesmo O BP3 da Aguilar É o top de linha Ele trouxe aqui produtos top Esse daqui, ó O captador da Seymour PJ É para usar tipo um baixo Que ele é Jazz Bass Um captador Jazz Bass E um captador Preciso Né? Tem Fender PJ Tem outros modelos aí PJ Então, é certo É um modelo de captador bem raro Ele trouxe nos Estados Unidos também E também trouxe Tem cordoamento da Elixir Né? Tudo novo aí Bota RC300 O preço está na descrição Se chama lá no WhatsApp Se tiver interesse com os outros produtos também É só chamar lá no WhatsApp Beleza, pessoal? Deus abençoe O preço está na descrição do